Muito bem-vindos ao pós-jogo do Paparazzo Rubro Negro, hoje aqui com o Juan do Flamengo da Depressão. Vocês vão ver tudo o que aconteceu, né? Já vou chamar o pós-jogo, mas eu só quero dar um recadinho para o Adel Braga. Muito bonito o Beira-Rio, eu adorei. Principalmente com o Flamengo dominando. Bem silencioso também. Bem silencioso o Beira-Rio, né? É um Maracanã miniatura que a gente domina tanto lá quanto cá, né? O Jato, pô, foi isso aí que a gente estava no Maracanã. Deveu o poder do Flamengo, dominou o jogo. É bem bonito mesmo quando a gente canta, né? Que a gente é o dono disso aqui, né? Exato. Os caras estão me sentindo. Pô, desde o primeiro momento o Flamengo dominando, porra, iniciando a jogada e tal. Cara, aquilo... Cara, Abel Braga perdeu uma bela oportunidade de ficar... Calado. Que nem a torcida do Inter aqui. Calado igual a torcida do Inter. Vocês são verdadeiros poetas. Calados, vocês são poetas. Eu saíram quietinhos. Eu achando que nunca vou perder, né? E o bicho pegando lá fora. É, só bom aqui dentro do tudo. Aldaço. Agora vamos para o pós-jogo. Esse canal é um oferecimento loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br Utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas online. Business Promotora. Crédito consignado para servidores. Estamos aqui andando pelo meio da torcida do Inter. Não teve jeito. Meu, sem escolta, sem porra nenhuma. Mentira aqui. Sem escolta para a Avenida. Sem escolta, Leandro. Sem escolta, pô. Por favor, pô. Isso aqui é pra mim. Põe meu saco, porra. Põe meu saco, tomaram o cu, caralho. Me dá essa merda ainda. Põe meu saco. E aí, e aí? E aí, mulher aqui. Tem que chegar no estádio. Raiz. Modo raiz de chegar no estádio. Raiz, porra. Hoje não tem imprensa, não tem zona mista. Hoje não tem zona mista, porra nenhuma. É boa do raiz de chegar no estádio. É boa! 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 Vem cá, vem cá, vem cá, eu vou prometer uma coisa pra vocês, se a gente passar aqui hoje, a gente elimina o Grêmio, tá bom? Vocês não vão passar a merda! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu vou prometer uma coisa pra vocês, que vença o melhor, que vença o melhor A gente colheu o Grêmio, tá bom? Aqui, vai... Tamo junto! Paparats... Paparats aí! Paparats! Paparats! Cadê o bolote? Agora sim, entrando aqui no estádio, no Beira Rio, na fila já para entrar, com os meus amigos aqui, vocês não vão acreditar quem é meu segurança para entrar aqui hoje. Posso mostrar rapidinho quem é meu segurança? É pouca moral, não é não? Olha aí, ó. Fala galera, saudações do Bruno Negras, gás de pimenta aqui, operado, tomar cuidado, que emoção, Brando, que emoção, estamos na semifinal da Libertadores, saudações do Bruno Negras, isso aqui é pra mesmo. Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, do coração, concentrado, respeito. É uma falta de respeito para o Santo Flamengo, jogaram gás de pimenta na nossa torcida, isso não existe. O nosso vice-presidente aí falando, aqui no meio da torcida. Com gás de pimenta, sem gás de pimenta, nós estamos lá, nós estamos lá, vamos para a briga. Aí, nosso vice-presidente, Maurício Gomes de Matos, trabalho das embaixadas, fantástico. Ele, o Dudu também aqui, no meio da torcida. O Arão e o Lantinho estavam ali também, ali no camarote, mas pertinho da gente aqui comemorando agora. Os jogadores vindo aqui agora, a gente não pode ficar mostrando o campo, eles vindo aqui agora agradecer a torcida. Cara, saudações do Bruno Negra, isso aqui é do Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, aquele like maroto. No Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora o seu povo, vete o mundo de novo. E agora o nosso povo, não tem outro igual. O Flamengo é campeão mundial. O Flamengo é campeão mundial. E agora seu povo, é que tudo de jogo, na verdade a verdade é o gol, na cima dele é o gol. Ele quer que eu poste? É um dois jogo, velho. Vai pro mundo. Galera, vamos falar um pouco do jogo pra depois mostrar como foi a vinda pra cá, né? Desde o avião, agora o porto. Galera, é o seguinte. O Flamengo começou, fez um primeiro tempo magistral, dominou o Internacional aqui no Beira-Rio. A torcida dos caras não cantando nada, porque viu que o Flamengo era superior. O Gabigol, um gol o goleiro tirou, o outro ele perdeu. Mas o meu amigo Bernardo, que ele falou muito bem, quando o Gabigol perde um gol... Anota aí, quando ele perde um assim na cara, ele vai fazer outro, pode ter certeza. E que partido o Flamengo fez hoje, cara? Descontrolada, tranquilo. Ele tomou o gol, sentiu, eles vieram pra cima, mas a torcida dos caras não apoiou. Não, eles não cantam. Era o momento pra eles ferverem e eles não fizeram. Eles perceberam que o time do Flamengo tem muito mais qualidade, né, cara? Muito mais qualidade, toca de bola. E aí aconteceu o gol do Flamengo, acabou o jogo. Contra-ataque mortal. Gabigol inteiro. Olha, o único jogador que eu acho que tava um pouco abaixo hoje foi o Everton Ribeiro. Ele, depois da cirurgia, ainda não voltou legal da lesão, aliás. Da cirurgia não, da lesão. É uma lesão chata, óssea, não tem aquele sentidor. Mas foi bom. É crank, é crank. O time inteiro tá de parabéns. Uma semifinal. Trinta e seis anos depois. E a gente aqui tá escamunhando. Porra, meu irmão. Normal. Valeu a pé quente. Vamos contar aqui no pós-jogo. No filme do jogo que você já contou. No pós-jogo. Como é que você veio parar aqui, Bernardo? Cara, eu até hoje, duas e meia da tarde, eu só tinha o ingresso do jogo. Eu não tinha passagem pra mim. Quem não sabe, esse cara é meu melhor amigo. Um dos cinco melhores amigos. Aí eu comentei com o Gabriel. Eu falei, cara, a minha passagem babou. Eu não consegui. Aí ele falou, porra, não, cara. Você é pequeno, você tem que tá com a gente. Ele tinha que tá do meu lado e ele sabia. Eu sinto que você tem que tá do meu lado e tal. Eu falei, porra, eu também sinto isso, mano, de coração. Ele, não, não. Só passagem babou. Não tem problema não. Vou tirar aqui pra você por pontos e tal. Enfim, conseguiu. Porra, graças a ele eu tô aqui hoje. E ainda veio no mesmo voo que o Landinho. Que o Landinho, que o Landinho. Sensacional. Cara, é um momento assim, muito bacana. Não tem nem como a gente... Caralho, eu vou cortar live, porra. 35, 35, porra. Porra, porra. Cara, essa é a emoção da galera aqui na arquibancada, no Beira Rio. É, eu tô credenciado como imprensa, eu não tenho nem condição de ir lá procurar a Zona Mista. Eu quero ficar com a galera, eu quero tá com o meu povo, eu quero tá aqui com a galera que veio comigo. Ir pra farra com eles aí, comer uma carne, né, na churrascaria. Hoje a noite é nossa, porra. Cara, vamos acompanhar aí, vamos acompanhar como é que foi a nossa vinda pra cá. Queria agradecer cada um de vocês. Hoje é um momento, ainda não ganhamos nada, mas o Flamengo bem no Brasileiro. Semifinal de Libertadores. E eu só posso dizer isso pra vocês. O time tá perfeito. E eu dedico essa classificação aqui, em nome dos jogadores que estavam em campo, ao Willian Arão. Você foi muito importante em tudo isso, Arão. Tamo junto, galera. Cara, é muita felicidade pra um coração só. Valeu. Caralho. Isso aqui é o Marinho doI. Isso aqui é o Carreano, porra. Ele seceu, papo, porra. Caralho. É da Cia. Parabas. É da Cia, porra. É da Cia, porra. É da Cia, papo. É da Cia, é da Cia, é da Cia. Porra. Caralho. É da Cia, porra. Porra. Porra, isso aqui é Flamengo, 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 Porra, porra, pode colocar aqui, vai tomar no aku, foi iPhone, vai tomar no aku, Brun przez Flamengo, porra, isso aqui é Flamengo. Bernardo, eu falei 1 a 1, foi Gabigol, o que você falou? Quando ele perde, anota aí, quando ele perde assim, ele faz Acabou, pode ver, acabou já Que idioma, caralho Não tem Corpinha, não tem Mundial Palmeira, não tem Mundial Não tem Corpinha, não tem Mundial Eliminado! 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 Vá pra cima deles, meu gol! 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 Mais uma vez! Vamos ganhar, meu gol! Vamos ganhar, meu gol! Vamos ganhar, meu gol! Vamos ganhar, meu gol! Aí, galera, chegamos aqui, ó, já no Beira Rio. A gente vai primeiro lá no Esquenta, né? Na banda do Saldanha, na Fly RS, né? E ali, ó, a torcida do Inter já chegando no estádio. A gente ainda tá indo pro Esquenta, na torcida do Flamengo. O Flamengo, que eu falei pra vocês, deve estar indo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Felipe Luiz, Coediar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, galera! Estamos aqui na frente, né, do Beira Rio. E aí, e vamos ali na banda do Saldanha. Chegamos aqui, ó! Chegamos aqui, encontrei o Dudu das Embaixadas aqui, os torcedores do Inter passando aqui também. A gente chegando aqui no Esquenta do Flamengo, né? Da torcida do Flamengo. Estamos aí com o Dudu das Embaixadas aí, ó! Cheguei aqui no Esquenta da Fly RS. O samba tá alto, tem que ser menos de 14 segundos. Resultado do jogo, oi! Dois a um, Mengão! Dois a um, Mengão! Ah, moleque! Classificado e já tamo no gelo, meu irmão! Olha aí, ó! Ó, o povo tá aqui! Música 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 Eu quero sair do daquele dia! Putei! Quero sair! De vontade! Putei! 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 Fala galera, saudações Jucunígras. Isso aqui é Flamengo. Estamos aqui com o meu amigo Cacau Portela de Rio Bonito. Eu vou mostrar pra vocês um pouco a chegada da gente aqui no Aeroporto. A chegada também no avião, com o som do Bruno. Bruno Dupinho, Dupinho Cavaco. Vou mostrar pra vocês quem é que tá na área aqui também. Olha só. Paulinha, 1895. E aí galera? Qual é o canal? Cada um pro Negra. Cada um pro Negra na área. Qual vai ser o placar aí? Um a um. Um a um? Um a um? Um a um. Quando a gente sai na frente ou eles? Eles. Eles estão na frente e a gente mete um depois. Em cima do tempo. E você Paulinha? Um a um também. É? Cara, sensacional. Tá confiante também, Cacau? Porra, tô muito confiante. Acho que vai ser um jogão. Um jogo aberto. Falei até pro canal da Paulinha. Acho que vai ser um dois a dois. Não sei quem vai sair na frente. Mas vai ser um jogo muito aberto. Porque o Jesus gosta de jogar assim. E o Inter precisa de fazer gol na gente. E ele não vai dar mole. Vai ser um jogo aberto. Vai ser um jogaço, Gabriel. Legal, Cacau. Se Deus quiser. Olha aí. Galera tá lá atrás. Né? Pagode. O Deco. Aquele ali que você tá vendo aí. Ô, Juan. Ô, Juan. Olha ele aí, ó. Flamengo da depressão na área também. Juan, vem cá. Olha o brabo aí. Olha o brabo aí. Papai, quanto é que vai ser o jogo hoje? Dois é um Flamengo. Olha aqui. O menino vai botar um A0. A gente vai se empatar. No momento de esperar a gente vai virar. Precisa tomar um A0? Se não for sofrido, é Flamengo também, né? Tamo junto. Gabriel, conta detalhe desse gol aí. Quantos rubros negros tem nesse gol hoje? Fala pro pessoal. Não sei, Juan. Ajuda aí. Quantos rubros negros tem aí? Os 80... De 110 passazinhos, 120 tem uns 80 rubros negros. Que moral, hein? Que moral. Valeu, parceiro. Tamo junto. E vamo classificar junto, hein? Que legal, gente boa. Boa, nossa. Olha isso, galera. Olha isso. Foi uma viagem também. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. A regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. A regulação. Do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas contado no corpo. Eu, ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Quando ele vibra, ele é vibra, ele é vibra, muita vibra. Já pensou no Flamengo até morrer. Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata. E a regata ele me mata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas contado nos babus. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é vibra, muita vibra. Já pensou no Flamengo até morrer. E eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Caralho, meu irmão. É muita emoção. Não, não, mas só um foto aí. Olha aí, sensato. Não, não, só Flamengo. Só Flamengo, só Flamengo. Só Flamengo, só Flamengo. Só Flamengo, só Flamengo. Já foi. Já foi. Então vamos, ó. Vai. Flamengo. Joga, mãe. Eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido. O mais querido. Exigo o meu coração. Eu já exigo pra São Judas pro meu ser campeão. O mais querido. Eu digo no meu coração. Eu já exigo pra São Judas pro meu ser campeão. Pode chover. Pode o sol me queimar. Eu vou pra ver. A charanga do meu tocar. Flamengo, Flamengo. Só agora é lutar. Quando vem pro Jérgio, eu não quero almoçar. Eu não quero almoçar. Vixi rubro negro, não tem pra ninguém. Vixi rubro negro, não tem pra ninguém. Vixi rubro negro, não tem pra ninguém. Me tá nao disse que o céu. O 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 o. O show de estrelas Grilhou nos olhos De um novo dia A poesia A poesia Refeitadas e no ar Encantou o estácio Ó paixão Paixão que arde sem parar É, é, é Mengo Tempo No meu peito é só Flamengo O terço Flamengo Até morrer É Mengo Tempo No meu queigo é só Flamengo O terço Flamengo Sem jovens Sem jovens regadores Joga a água aí, joga a água aí Que eu quero vir Um novo grupo de regatas Campeão do seu destino É ganhar de terra e mar Fazendo sol pode queimar Pode chover Vou ver Fla-Flu Tomás vou ver É a noite negra o fio maravilha Domingos da guia Zizinho falou Gazela negra Corre o tempo no olhar Será que você lembra Como eu lembro o mundial Que o Zico foi buscar Só amor Só amor Na alegria E na dor Parabéns pra essa galera Que tem anos de primavera Cobra coral, papagaio, vintem Vixi rumo negro Bom queim pra mim Acabem Esse é o clima, galera É meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção O coração consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado do Flamengo Eu, ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse O Flamengo no mundo, ele vibra, ele vibra, muita libra já pesou O Flamengo até morrer, eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Em dezembro de 81, com 12 vezes na roda 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, vem do mundo de novo Dale, 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 me go, pra cima deles Flamengo Dale, 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 me go, pra cima deles Flamengo